Mais um ar, pra toda mulher, que é o bico que envolve na dança Quero ver todas elas, porque ela não mexe, mas mexe, mas mexe na cobre E não mexe, não mexe, não mexe na cobre Ai, Common! Ah, cara! Que maravilha! Oi, 않아! Vai ver? P anticlado! Vai ver? De Pardon ultimate, isso ensinaia Acharo bom, brilhante, brilhante Pensei a classe, brilhante, brilhante Acharo só, brilhante, brilhante Brilhante, brilhante, brilhante